para você tudo de bom e é isso cara muito obrigado por tudo e muito obrigado meu amia eu sei que você tá meia 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 O sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece Esse é o nosso terceiro chãozinho Se a voz não ficou boa Podem procurá-la e reconome-la É lindo! O sol, vê se enriquece Oi Fortaleza, eu sou Rodrigo Tiz E tenho uma super notícia pra vocês Devido ao sucesso de vendas A gente tem mais um dia pra se encontrar Dias 20 e 21 de janeiro No Teatro do Mar tem tributo ao rei do pó O sol, vê se enriquece O sol, vê se enriquece O que você está assistindo? O que você está assistindo? O que você está assistindo? Here comes the sun, doo-doo-doo Here comes the sun It's alright Here comes the sun 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 Fala Bebios! You are on the best of the copy One, one place where more than five thousand people live Arquitetura de Oscar Niemeyer Hoje eu vim entrevistar um dos Boa tarde, São Paulo Boa tarde, Brasil Boa tarde, mundo Como vocês estão? Fazer uma visita aqui hoje Fazer visita Rodrigo Tise fazendo visita com Caio Felipe Eu não bati carro hoje E não bateram também Não, graças a Deus Mas é uma parada que vocês vão saber só depois Que amanhã a gente vai voltar aqui Traremos amigos aqui Você vai trazer E você vai deixar os caras curiosos Pra saber o que é Por enquanto eu não posso Olha os amigos, vai trazer carro? E aí, será que traz? Agora Saberão nos próximos capítulos Aguarda até amanhã Aguarda até amanhã Quem é você no WhatsApp? Difícil escolher um só, né? É por isso que com o presão mensal da Claro Você usa o mês inteiro sem se preocupar com a recarga Além de ter 12GB pra navegar a qualquer hora do dia E tem o WhatsApp ilimitado Mas é ilimitado mesmo pra você mandar foto, áudio, vídeo Fazer ligação, vídeo chamada Sem descontar da sua internet Aí sim, você vai poder chamar aquela galera Botar aquele papo em dia sem se preocupar Você ainda tem ligações ilimitadas Pra qualquer operadora do Brasil Acesso ao Descomplica E há mais de 100 cursos profissionalizantes Com certificado através do ClaroCurso Tudo isso Sem pagar nada mais E sem descontar da sua internet E ainda mais com o primeiro 5G do Brasil Por apenas R$29,99 Por 30 dias Exclusivo pro chip mais recarga O chip prézão Que já vem com crédito Quer conhecer um pouco mais sobre o plano? Então clica aqui no link A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL da CIDADE NO BRASIL E aí Escutar o que eu vou te falar Amém.